A inclusão social e a igualdade de gênero são compromissos de todos nós progressistas, que queremos um país mais justo e democrático. A justiça se faz com igualdade de oportunidades, e a presença da mulher na tomada de decisões reforça esse compromisso de uma sociedade mais justa e igualitária. É assim que garantimos a equidade política e valorizamos a representatividade feminina. Feliz-se ao PP, somos todos 11! Feliz-se ao PP!